Não, já vamos falar desse jogo, vamos lá. O jogo foi contra a Rússia. Foi. Tava 24 a 19. Do Brasil. O Brasil tava com dois sets. Contra um delas. Contra um delas. E poderia fechar o jogo. Faltava um pontinho. Faltava um ponto. Aí a Rússia foi lá, fez o 20, fez o 21, 22, 23, 24, tá aí, break foi até 27, não foi? Foi. 27 a 25. 27 a 25. A Rússia fechou. Aí o Brasil assustou. 2 a 2. E a Rússia foi lá e fechou o jogo, 3 a 2. Meu, qual que foi o sentimento desse jogo pra você? Porque assim, primeiro, que é um tremendo do jogo. Tá na seleção brasileira como pessoa física. Vamos falar assim, primeiro pra tá lá, tem que ser muito fera. Tem que ser muito boa. É uma conquista incrível. Se eu jogasse na seleção, mesmo que fosse um amistoso no futebol, seria incrível. Mas você como já era uma competidora. Uma pessoa que já tinha conquistado alguns títulos aqui. Você perder um jogo desse é decepcionante? Muito, Léo. Na verdade, eu não tinha nem sentimento. Já era minha terceira Olimpíada. A primeira, que foi em 96, Atlanta. A gente ganhou a primeira medalha de bronze da história do vôlei feminino. Foi ótima essa medalha, porque Cuba era uma equipe muito forte. A segunda Olimpíada, nós conseguimos outro bronze. Nessa terceira Olimpíada, nós tínhamos a convicção que nós éramos as melhores do mundo. Nós fomos pra Olimpíada, obviamente nós não falávamos pra imprensa isso, pra nos preservarmos. Mas a gente sabia dessa força que a gente tinha. Então, aquela derrota, eu não assisto aquele jogo até hoje. Você não consegue assistir? Não consigo. Eu tenho uma dor no estômago, uma coisa assim, além do que eu posso me controlar. Eu tenho algumas dúvidas assim, porque a gente é competitivo. Eu fui atleta, também sei como que funciona. Mas, na hora do jogo, quando elas fecharam o game e foi 2x2, lógico, a gente sente quem treme na base ou quem bateu no peito e falou assim, meu, vocês estão malucos. Quem que não sentiu o baque da Dora e falou, ai, assustei. Não, todas, todas. Todas ficaram muito abaladas. Na época, colocaram muita culpa em cima da Mari. A Mari foi a maior pontuadora do Brasil. Era a jogadora mais nova, mais inexperiente da seleção brasileira. Ela ali foi extraordinária naquele jogo, só que, infelizmente, errou uma bola. Como eu errei, uma bola muito importante ali no momento que eu estava ali na saída. Eu não consegui virar, tomei um bloqueio. Eu fui atacar para a bola sair para fora. A bola bateu no meu ombro. A bola encostou no seu ombro. Sabe quando você ataca mirando o bloqueio para a bola sair? Porque elas eram muito altas. E aquele jogo, Léo, foi muito frustrante. Muito, assim. Eu confesso que doeu muito. Para mim e para a Fernanda, para as mais velhas, foi uma responsabilidade muito grande. Porque nós éramos as experientes, né? E eu não consigo assistir. Esses dias, meu marido colocou. Ah, Vina, vá bem a ver. Eu falei, não, não, não quero ver, não. Chega ali no 24, pode desligar isso aí. Porque é um sentimento de fracasso, né? E graças a Deus, o que me acalmou, né? Quatro anos depois, eu estava ali como comentarista com o Luciano Duvalli. Nossa. O nosso querido amigo que partiu. Quando a gente fala do Luciano Duvalli, vem a voz dele na nossa cabeça. A voz dele, né? A gente fala do Luciano Duvalli. Oi? Do vôlei? Do vôlei também. Do vale do vôlei, é. Quando a gente fala do Luciano Duvalli, parece que eu escuto a voz dele falando. É, ele era extraordinário. E aí, quando as meninas tiveram a mesma, foi ao inverso, né? O Brasil estava perdendo para a Rússia. Eu já não estava jogando, eu estava comentando. E nós viramos aquele jogo. Então, assim, eu falei, poxa, alma lavada, né? Quatro anos depois. Descontamos, descontamos. E eu lembro quando as meninas ganharam aquela primeira medalha de ouro, nós já estávamos ao vivo e ele muito emocionado, né? O Luciano foi um grande apaixonado pelo vôleibol. Eu abandonei ele no meio da transmissão e eu desci para a quadra. Para comemorar. Para comemorar com as meninas, a louca. Eu estava ali com o crachá de jornalista. Eu não era mais jogadora. Aí, quando eu me via pulando assim com a Fofão, eu olhei para cima e ele, sobe, a gente está ao vivo. Sabe assim? Eu esqueci que eu estava ali como... Crafonada, tudo. Total, gente. Olha que louca! Aí eu voltei, a gente encerrou a transmissão. Mas ali era tanta emoção, porque aquela geração ali representava muitas gerações do vôlei. Não só a minha, da Isabel, da Jaqueline, da Vera Mossa. Então, assim, aquela foi a primeira medalha de ouro. Foi demais aquela conquista. Pelo menos aliviou a dor dessa derrota, né? É isso. A primeira vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.